Salve Maria Imaculada! É uma alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado você que já é um inscrito aqui do canal e você que ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber a notificação dos novos vídeos e nos ajudar neste caminho de evangelização. Usar as redes sociais para levar o bem, o amor de Deus, a palavra de Deus a cada vez mais corações. Una-se a esta família do canal Parábolas de Fé. Se inscreva por aqui. Neste vídeo nós vamos conhecer a santa de hoje, deste dia 21 de setembro, Santa Efigênia. Sim, Santa Efigênia teria sido filha do rei da Etiópia, Eglipo, e da rainha, a rainha Ifianassa. Essa ilustre família real etíope teria também sido convertida pelo apóstolo Mateus. Quando o rei Eglipo morreu, o príncipe reinante quis casar com Efigênia. Desejando-se entregar inteiramente a Deus, ela recusou o tal pedido. Inconformado, o príncipe pediu que São Mateus intercedesse junto à princesa para que reconsiderasse ali o seu pedido. O apóstolo se recusou terminamente. Sim, ele se recusou terminantemente a fazê-lo. E não somente isso, numa grande solenidade consagrou Efigênia a Deus juntamente com suas companheiras. O príncipe mandou executar São Mateus. Efigênia, entristecida, vendeu todos os seus bens e mandou construir um suntuoso templo em honra do apóstolo. O martiriológico se refere a ela dizendo, Na Etiópia, Santa Efigênia, virgem, batizada e consagrada a Deus, pelo bem-aventurado Mateus, apóstolo, acabou santamente os seus dias. Vamos então pedir a intercessão de Santa Efigênia no dia de hoje, rezando Deus nosso Pai, vós concedeis aos vossos santos a coragem, a fortaleza, a força para confessarem o vosso nome santo. Vosso desejo é que todo homem viva, pois vós sois o Deus da vida. A exemplo de Santa Efigênia, nos concedei a graça de testemunhar o vosso amor por nós, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nos trabalhos mais rotineiros, ou quando a nossa fé for provada pelas dificuldades, pelas adversidades, pela dor e sofrimento. Cremos na vossa palavra de que tudo é por vós conhecido, até mesmo a folha seca que cai e o fio de cabelo que se desprende de nossa cabeça. Vós sois o Emmanuel, o Deus conosco para sempre, o ressuscitado que diz, estou convosco para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Santa Efigênia, rogai por nós. E não deixe de curtir este vídeo, de comentar, de se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé, pois é, isso ajuda e muito, sabe, você curtindo, comentando o vídeo. O que acontece? O YouTube entende que é um bom vídeo, e ele vai sugerir este vídeo para mais pessoas. E assim, o amor de Deus vai alcançar novos corações. Colabore, ajude este canal a avançar, a evangelizarmos mais pessoas. De que maneira você pode colaborar? É simples, é só deixar aí o joinha, curtida, e comentar o vídeo, porque o YouTube faz o restante de sugerir este vídeo para mais pessoas, tá bem? Então, nosso muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida, salve Maria Imaculada!